Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a nossa gerente. Ela já passou por aqui várias vezes, mas hoje nós temos um assunto bastante interessante, que é a nossa campanha de prêmio, se crede, nossa promoção. Boa noite. Boa noite, Tamiris, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com você, com esse público maravilhoso. Obrigada. Estamos aqui para falar de novo da nossa campanha. É uma campanha maravilhosa. Isso, a nossa campanha se chama Investir e Ganhar, né? Como que faz para ganhar, hein? Exatamente, tudo isso ela vai explicar. Como que foi as férias? As férias de uma semana? Férias de uma semana, mas férias é férias, né? Foi ótima, tá? Nas melhores companhias. Com os filhos? Filhos, criança, desenho animado, coberta porque estava frio, né? Não, e é verdade. Foi maravilhoso. E com a pandemia, vai onde? Não tem como nem viajar. Sim, não viajei, não viajei. É filme pipoca. Sim, filme pipoca, chocolate, sorvete, mesmo com frio, né? Criança. Mas vale a pena, é muito gostoso. Eu acho que é uma companhia que faz um bem danado para o nosso coração, né? Sim, sim. Porque a mãe, eu vou falar assim, o pai e mãe trabalham fora, né? Mas o pai, é normal trabalhar fora e ficar o dia todo fora. Agora, a mãe ficar fora o dia todo, deixando as crianças em casa, no colégio, numa creche, o coração dela fica apertadinho o dia todo. Fica. Se tem uma oportunidade de ficar com o seu filho, fica, por favor, porque esses momentos não voltam mais, tá? Então, dedique-se a eles. Vamos falar, então, de coisas boas da Cicred? Vamos, vamos. Apareceu o gerente no programa da Tamires, tanto o Jacques Pacheco, quanto a minha gerente. A Charlene Aparecida e Esbísio, pode ter certeza que a novidade é coisa boa, né? Cicred tem muitas coisas boas, sempre facilitando a sua vida. Tamires, nós, então, viemos para falar, né, da campanha Investir é Ganhar. A cooperativa, hoje, tem a disponibilidade de um milhão de reais em prêmios, em dinheiro, para os associados que hoje vêm investir. Muito bom, né? Muito dinheiro, hein? Isso. E como funciona? Como isso vai funcionar? Como isso está funcionando? Já tivemos ganhadores. Pois é, começou quando? Isso. Começou em março a campanha e ela vai até dezembro. E ela tem premiações mensais de 50 mil, né? E, no final, o último sorteio, meio milhão de reais. Totalizando um milhão de reais em prêmio para os nossos associados. Da Cicred Vale do Piquiri. Lembrando, não é uma campanha em nível nacional. É uma campanha da nossa cooperativa Vale do Piquiri. Então, as chances de ganhar é muito maior. Porque eu concorro com menos pessoas. Verdade. Dentro da nossa área de atuação. Como que eu faço para participar? A cada 50 reais que eu integralizo em capital social, na minha cooperativa, na nossa cooperativa, eu ganho um cupom. A cada 50 reais. E, quando eu faço um investimento em produtos de renda fixa, a cada 500 reais, eu ganho um cupom. Legal, eu tenho um cupom, só tenho 500 reais e eu quero participar. Já tenho um cupom. Mas, esse valor, eu posso deixar ele guardado por um período maior. Então, na hora que eu vou aplicar o dinheiro, se eu falar, olha, eu quero que esse dinheiro fique por 60 dias. Os mesmos 500 reais, eu ganho dois cupom. E se, no caso, né, eu, esse valor, né, eu falando um valor de 500 reais, mas outros valores maiores. Então, se eu for deixar ele a cada 90 dias, a 180 dias, quanto mais tempo eu deixo ele aplicado, maior é a quantidade de cupons. E chance de ganhar. E chance de ganhar. Então, com os mesmos 500 reais, se eu deixar por um período, né, de 720 dias, eu ganho 50 cupons. Então, quanto mais tempo, mais cupom eu ganho, mais chance eu tenho de concorrer ao prêmio de meio milhão de reais. Então, se eu colocar lá 500 reais por um ano, não tirar, não mexer. Por um ano, você já ganha 30 cupons. Nossa, gente, como facilita daí. Se você deixar ele por 30 dias, você ganha um cupom. É fácil de ganhar, assim. Isso. Se você deixar ele por 30 dias, você ganha um cupom. Mas, se você deixar ele por um ano, você ganha 30 cupons, com o mesmo valor. Então, quanto mais tempo eu deixo o dinheiro aplicado, mais chance eu tenho de ganhar. Já tem ganhadores da nossa região? Já temos. Temos ganhadores da nossa região, até porque é só da Vale do Piquiri, né? É por isso que se torna mais fácil. Isso. E o detalhe, né, Tamires? Quando eu aplico, quando eu invisto meu dinheiro numa cooperativa, né, na Sicred, eu estou desenvolvendo também a comunidade onde eu estou inserido. Verdade. Por quê? Porque a cooperativa, ela reinveste aquilo que ela capta no próprio região, no próprio município, em forma de quê? Em forma de novos créditos, né? Então, eu invisto meu dinheiro, mas esse dinheiro, ele vai voltar em forma de crédito para o mercado do meu bairro, para a loja de calçado, para outros empreendimentos que também vão gerar novos valores e vai estar movimentando a economia local. Então, essa é a diferença hoje de eu aplicar o meu dinheiro numa cooperativa, porque ela reinveste num lugar, né? Numa instituição financeira ou numa plataforma, que hoje tem muitas plataformas que vêm buscar o nosso dinheiro, né, aqui de Morama e da região. Então, nós não sabemos aonde esse dinheiro está sendo investido. É verdade. E a cooperativa tem essa premissa de reinvestir o dinheiro na comunidade local, através de crédito para o agronegócio, de crédito para as empresas. Que é o nosso forte. Isso, que aí a gente desenvolve a economia. Então, além de eu participar de uma campanha, concorrer a prêmios, eu ainda estou contribuindo com o desenvolvimento da comunidade onde eu estou inserido. Isso que é importante. É como a nossa poupança, nosso poupedinho, né? O poupedinho, assim, você investe na nossa cidade. Isso. A poupança em si, todo o volume hoje que eu aplico em poupança, ele é reinvestido no agronegócio. Então, eu estou desenvolvendo o agronegócio da minha região. Então, gente, isso é muitíssimo importante. Você está participando. Agora, essa nossa campanha é maravilhosa. Então, não perca um tempo. Amanhã, dá uma passadinha, uma das cooperativas de crédito, a Vale do Piquiri. E vamos fazer isso. Vamos investir para você concorrer a todos os prêmios. Dá tempo ainda. Isso. E nós temos aqui em Morama, assim como você disse no início, três agências da Cicred. Uma está localizada na Avenida Brasil. A outra agência aqui na Avenida Londrina, próximo aqui à sua casa, bem pertinho. E a terceira agência é no Shopping Paládio. Então, procure seu gerente. Procure o assistente de atendimento lá na cooperativa. E se informe melhor da campanha. Se informe melhor como participar para ganhar esses cupons. E o cupom não precisa preencher, né, Tamir? Nós estamos na era da modernidade, né? Então, você automaticamente, seu cupom é gerado. Você não precisa estar lá preenchendo cupons, né? Apliquei gera o cupom automaticamente através do site da campanha. Agora, nossa campanha começou mês de março. Dá tempo de fazer ainda. Dá tempo até dezembro. O valor que você aplicar até dezembro, ele já está gerando cupom, né? E você dá tempo de participar, sim. Quanto mais você investir nesta campanha, mais cupons você tem, mais chance de ganhar você tem. Isso. E são meio milhão de reais, hein? Olha, gente, nessa situação aí que muita gente ficou em situação... Apesar que o 50 mil já estava bom, né? Nossa, para mim está ótimo. Já dá para fazer bastante coisa, para ter certeza. Bastante mesmo. Mas fique à vontade para você falar um pouco mais a respeito deste assunto, se você quiser. Ou algo mais que você queira falar da nossa cooperativa Cicredi. Fique à vontade, deixe o seu recado. Eu quero deixar aqui o convite para todos que venham conhecer a nossa cooperativa, nossas agências aqui de Moarama, né? É, porque temos três, hein? Temos três agências. A cooperativa sempre acreditando no potencial do nosso município, né? Abrindo aí de forma inovadora essa agência dentro do shopping. Estamos aprendendo, né? A trabalhar em horário diferente, com um público um pouquinho diferente também, do que a gente estava acostumado. Mas estamos aí, inovando e acreditando e apostando na comunidade que é o Moarama. Então, venham conhecer as nossas agências, né? Quem passa lá para visitar o shopping, dá uma chegadinha, toma um café conosco, né? Procura se não for associado, porque é um horário diferenciado. Então, às vezes, ah, eu não tenho tempo indo no banco, por causa do horário de trabalho. Dá para mim ir no banco na hora que eu estou passeando no shopping. Então, abra sua conta lá no shopping conosco, né? E na agência que for mais perto da sua casa, do seu trabalho, estamos todos à disposição para atender-os. Nós falamos aí da nossa agência. Nós temos agências na cidade de Moarama, na Avenida Londrina, na Avenida Brasil, também no Shopping Paládio. E como nós estamos aqui falando das nossas cooperativas, né? De coisas boas. Então, nós temos uma unidade da Cicred no Shopping Paládio moderna, linda, maravilhosa. Bem diferente, né? A estrutura, o layout, tudo. Agora, que tipo de atendimento eu tenho na agência nova? Amir, uma excelente pergunta, né? A gente que fica lá durante os finais de semana, principalmente, né? A gente tem bastante procura, não só dos associados de Moarama, mas muitos associados da região procurando a cooperativa, né? Sim, sim. Então, hoje o que nós fazemos lá? A gente faz aberturas de conta, aberturas de poupança, a gente faz operações de créditos, de investimento, assessoria de investimento, né? Toda a parte de atendimento, hoje, nós temos lá na agência do Shopping. Hoje, o que nós não temos lá ainda é a transação em dinheiro. Por quê? Porque ela é uma agência de negócios. E com a modernidade, hoje, nós temos vários outros meios de transação que substituem o dinheiro. Hoje, nós temos, assim, a grande maioria das pessoas usando cartão de crédito. O PIX, o PIX veio para... é um sucesso. Revolucionou. Revolucionou e as pessoas aderiram muito ao PIX, porque é uma forma de pagamento simples, rápida, fácil e segura. Aí eu amo. Nós temos também o pagamento via WhatsApp. Verdade. Que nós também aderimos, né? O nosso cartão, a nossa instituição. Não são todas as instituições que aderiram ao pagamento WhatsApp. E esse tipo de modalidade, quando ele cair no gosto do povo, eu acredito que ele supera até o PIX. Porque ele é muito simples e muito fácil. É como mandar uma mensagem, né? E também é seguro. Porque conta com toda a segurança do aplicativo. E transação, TED, tudo hoje eu consigo fazer na palma da minha mão. Então, a cada dia a mais, as transações em dinheiro, elas vão diminuindo. Até para a segurança de todos, né? Então, eu trago no meu cartão, nos meus aplicativos, o dinheiro sem estar usando, sem estar carregando aquele dinheirinho espécie, né? Falando nos meios de pagamento, né? Eletrônicos, a gente tem o cartão digital também, que o nosso sistema fornece o cartão digital. Mas, sim, em todos os sentidos. Ah, eu preciso de um caixa eletrônico para fazer um saque, né? Nós temos as agências da Avenida Londrina, que é muito próximo, né? Que conta ali com vários saques. Todas bem centralizadas. E todas bem centralizadas, né? Onde a pessoa pode estar usando para depósito, para saque, pode estar usando as outras duas agências. Aí está, então, o recado da nossa querida amiga, a Charlene Aparecida Esbízer, a gerente da Avenida Londrina, e gerente também lá do shopping. Se quiser conversar com ela, é só procurar, então, numa dessas agências. Você trabalha de manhã no shopping? De manhã eu trabalho aqui na Avenida Londrina. E à tarde no shopping. E à tarde no shopping. Essa mulher é muito elegante. Muito, muito show. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço, tá? De coração mesmo. Sempre um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial. E eu volto já, já. E eu vou para o comercial.